E depois eu chamo o Sileno pra gente fazer de novo. É uma relação entre vizinhos, porque quem não tem vizinho? Eu não tenho vizinho. E vizinho em alguns casos passa a ser parte da tua família, né? Há uma interferência direta nas tuas coisas. Portanto, pra vocês, um tango pro meu vizinho. Quem nunca teve um vizinho amigo? Um anjo fiel sempre ali rodeado. Uma espécie de anjo caído que o destino mandou pra sua vida cuidar. Você se programa sempre na surdina pra sair de férias e ninguém notar. No voo econômico da madrugada. Crite que saiu sem ninguém reparar. Mas se no outro dia alguém bate a sua porta. De imediato a confirmação. Do lado do muro uma voz gritante. Esclarece logo a situação. Viajando de madrugada pra Fortaleza, só volta o dia 26. Quando você chega, todo descascado, super estafado e só quer descansar. Logo no portão aquela voz macia, sem nem dar bom dia, põe-se a perguntar. Trouxe camarão fresco pra mim, vizinho. E presta açúcar, sal, forma de bolo, panela, pirex, liquidificador. E o esquecimento toma conta dele. Tenho que buscar, senão não vai voltar. Passada a semana de muito trabalho. E chega o domingo para eu descansar. Me assusto e acordo com um som desgraçado. Tocando bem alto pra me apunhar. A lua me traiu Já tô mesmo acordado Vou lavar a roupa Passo a maciante estendo no varal E o desconjurado acende a churrasqueira Bistec, linguiça, espumaçando o quintal Enche minha lixeira com o lixo dele Mas pra encurtar essa minha breve história Melhor aturar o vizinho do lado Do que a solidão de morar e isolar Cível!